Eu acho, não sei... Como é que bate? É uma porrada mesmo? A parada é correr e não morrer É correr só é? Correr e não morrer É na mão essa porra? É na mão ou na bala? É na moto Isso ai é evento que vocês estão fazendo? É lista de serviços É um evento que a gente faz Uma moto lenta do cacete Quem não entrou é só seguir qualquer um Que tiver na lista que já entra Próximo serviço Eu acho que só tem uma Mas é pra pegar, tem que pegar os Tem que pegar o checkpoint Ah Ela pode ser GTA Ai não Merda errei Maravilha Desgraçado Polo 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 Mel De novo Que moto ruim do cacete é essa Lenta pra caralho Vai Vem ver porra, sai. Mano, tá todo mundo flicando pra mim, o que tá acontecendo? Ah, a net tá boa. Mano, sempre que eu entro nessa Arena of War, eu me ferro com a internet. Impressionante. É porque, sei lá, eu me fico muito doido. Ih, vai acabar o tempo. Não, 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 não. Vou morrer. Acabou, falece. Eliminado. Eu demorei a ver bagunça. Desequilibrado. Hã? Pô, como é que eu amassei o cara, velho? Tira na mão, tira na mão. Não entendi, hein? Ai, ai, ai. Olha o hack aí solto, o cara tem que regular. Tem que pegar o ruim do cara. Não sei, cara, mas o mal tá lento pra porra. Porra, fogo desgraçado do inferno. Ah, já não, não usou o idoso não, tá? O carinha velho, mas ele tem moral. Ah, eu vou explodir. Ah, eu vou explodir. A moto não tem aceleradação nenhuma, cara. Você está eliminado. É, é, Thiago. Aqui a gente é a nossa é... É o que? Os caras tem atunado, aí vai ficar melhor. Mano, que que é esse api? É o que, cara? Os caras usam a moto estimada, porra. A nossa não é nossa. A moto não consegue nem subir a rampa direita. Pedi que eu sei, que merda. Fiquei último. Fiquei em quinto. Terceiro. Terceiro. Olha os mecs aí. Imagina se os mecs não ia ganhar, né? Qual é, velho? Mais de espírito, qual, mano? Isso aqui é só a lista de 100.000, pessoal. Só se quiser. Vomitar. Eu vou chegar em cima. Não sei se esse carro presto. Pegou que carro, Thiago? Sei lá. Eu vi a que estava aqui. Turismo R. É o que eu tenho. Pô, aí não, aí não. Aí tem que quebrou. Ah, todo mundo já me passou. Não, eu só vejo todo mundo passando de todo mundo. Ah, eu só vejo todo mundo passando de todo mundo. Você também não dá uma dica, né, Biggolin? Ah, ele falou o Magnin aí, pô. Ele falou. O Magnin? É mais rápido. Ah, viu. O Magnin tem o X80 também. Ele é rápido. Só que anda bastante. Tem um The Vest aqui, não? Deve ter, só que eu não sei. Tomei tudo a viadagem. Eu não me perdi a dizer. Carro lento pra caralho em relação aos outros. É, trocou turismo. Acho que eu sei que você não tinha. Eu não ia ter falado demais. Ai, ai. Lá vou eu tomar NCR de novo, porque eu não tenho carro. Nossa, eu consegui errar, pote. Ah, tipo, tu vai ser quem é ultimei. É o Shadow ou um carinha aí que eu não sei o nome? É o carinha que você não sei o nome. Nossa, meu carro não anda, pô. Em relação a você? Ah, não. É o Shadow. O Shadow conseguiu perder pra mim. O Shadow conseguiu perder pra mim. Todo mundo me passou antes da primeira curva, meu filho. Esse caraca. Não, você me passou antes da primeira curva e eu tava em primeiro. Na largada. Caralho, é foda. Acrobatica não pode errar, cara. Se você errar, você não ganha. Ah, obrigado por me avisar que eu não vou ganhar nenhum. Olha aí, cara. Caralho, tá bem disputada essa corrida. Nossa, você tá... Os três primeiros aqui, tô super disputada. Ah, mas eu tô sem CCX aí, tem a... Tô azarão. Só que eu não vou pedir pra vocês errar, eu tô aqui. Cara, eu tô em terceiro, eu não consigo chegar nesse cara, né? Que isso? Tá no carro de vocês, finalmente? Imagina que eu tô sem... Wagner, X80... Acho que tá. Ei! Não vou passar, mas eu não vou passar. Ah, meu carro não consegue nem chegar na rampa. Ah, eu consegui. Eu tô passando, mas chegou. Virado, mas chegou. Próximo investimento, Thiago. Compre um Wagner da vida e tudo. Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Qual é o Wagner, mano? É... É... Wagner Moura. Ele é um milhão e meio. Ele tava na promoção semana passada. Meu carro saiu da arena, porra. Acho que... Não, não tava. Agora eu não lembro. O que você faz primes? Que foda. Pô, já vai desgraçado. Pô, já vai desgraçado. Pô, já vai desgraçado. Não. Na reta final. Tem que buscar o carro aí. O carro aí. Quê? O que eu não sei lá? Olha o que. Só pedi que eu tava de vaga. Que eu não errei essa. X80 também, cara. Olha, todo mundo. Vai. Eu acerei em umas curvas. Pô, meu carro. Meu carro é turismo, cara. Cara... Não sei se eu chamar o Whisper que tava de discussão. Era naquela hora? Que eu passei. Eu acerei porque eu errei na entrada do vídeo. Ó, a de puta é pra deixar o Shadow em último lugar. Só isso. Não sei de nada. No primeiro, quem ficou não foi eu, não. Cara, e quem tá lá em cima de Sniper, tem que matar os que tá vindo de carro antes que eles façam isso. É, pra gente começou bem. Bem mal. Ah, não. Ah, eu queria ter conhecido na Granada. Sniper e Sniper eu sou ruim, mano. Ah, X80. Peguei o Sniper e peida a tira. Peguei o Sniper e peida a tira. Peguei o Sniper e peida a tira. Não pula aqui não, X80. Aí tu morre. E acertei, caralho. Mata alguém. Mata, mata. Opa, foi mal. Quase. Quase que enrolou um teclado. Ah, tinha que ser o outro. É a cada vez mesmo. Ai, não. Ah, esse é o Wagner. Acertei. Caralho, as mil vezes. Mas tu vai pro buraco. Não. Matou. Boa. Matei um aí. Oh, matei o Sperd. Boa. Ai, ai. Matei o outro. Que isso? É roubado. É tu não, X80. Para, X80. É tu não. Que é? É tu que tá matando ou não? Tá acertando. Ah, eu sim. E aqui é você. Não. 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 Ele não doido. Eu dou o tiro e o cara leva a fome. Boa time. É muito sério. Desequilibrar. 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 Agora é vingando. É. Agora é outra rodada. A gente vira. Agora a gente vai de carro e... Bora! Hora do show, porra! Ah, ele sai pesado, né? Pesado pra onde? Ah, pesado. É por isso que ele matou de inscrição, viu? Eu nunca tinha comido pesto antes. Tudo bem? Eu vou morrer. Sim! Já foi. Já morreu. Tu tá aparecendo o primeiro a 2 metros, mano? Pera minha palma. A granada nem tinha ficado aqui. Matei o cara no ar, velho. Você tá indo pra onde? Caralho, de primeira. Cagada, velho. Eu sou péssimo no sniper. Pra mim, tinha parecido que nem tinha ficado aqui a granada. Desequilibrar. Ai caralho! Ai caralho! Ai caralho! É em cima dos caras tem um 6, tem que ser atalho. Aparece ai, ó. Ai caralho! É, muito difícil. Falou, Sperd! Ferrou! Sem Sperd, nosso time ferrou! Ai quebrou! Caralho! 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 Eita! Continui assim! Relaxa! Relaxa! Olha lá! Caralho! 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 Ah maldito, acertei cara! Caralho! 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 Matou esse Mark of Marks! Não! Não é! Sai, viado! Eita! Eu teTY! Caralho! Ta贓! Vai chorar! Ah não! Vamos caviar A granada tava no meu pé, a granada tava no meu pé, eu ia Falou Bora, bato os mecs Os mecs batou 3, só isso, tá? Pega lá, pega lá, pega lá Pega lá, pega lá, pega lá Mecs contra o 10 Ele acabou, cara O cara, onde mecs? Mil de nível, cara, que isso? Jogando, é 6 mil horas de jogo É, Rask 6 mil horas? Tá de sacanagem Não, eu não mexi F*** Falou Falou Carai, matou o time tudo, mano, que desgraçado Tá gravando hoje Desequilibrado Tô gravando, véi Ué, por que só me deu 3 kills? Filhote da ditadura Contra o mundo Quem morreu antes do Shadow? Todo mundo Foi o último Ah, não, foi o... Dbx O Dbx Você ia me matar se não tivesse me jogado Prefere morrer do que perder a vida, né? Não Dois rounds Dois Aí, mano F*** F*** agora? A gente ganha esse aqui A gente vai pelo lado aí Boa Pelo menos eu peguei uma coisa nessa coisa Último round Então, vai F*** 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 Agora eu me viguei F*** 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 O Max fez um intensivo de Sniper nesses dias Não acredito, sério que vocês estão fora do radar Atrapalha, atrapalha O outro vindo lá, o outro vindo lá Mentira dele Acertei? Eu acho que acertei Errou, 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 errou O outro lá tá capotado lá atrás Mas dá pra acertar demais Ih, viado O outro aí Viado até lá Ah, você jogou de nada, ela bateu e voltou em você Que co... Que merda, hein Sabia não Ai Mata ele Cadê o outro que tá lá atrás, cara? Ainda bem que só vem de um lado É, se for os dois aí, ui Aí era, velho Tá desequilibrado já Tá contra o placar, hein Tá contra o placar, hein Ô, esperto, tá contra o placar, hein Caralho, mano Tá empatado Errei Porra, acertei não, cara? Essa bala? Não Não De vez que tu acerta, ele não mata, tá? Oi? Se ficar vermelho é porque tu acertou, mas não matou Será que alguém vai se virar de mim? Ai Caralho 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 Mano, cadê o Prometheus, mano? Ah, tá ali Cadê ele? Tá prometendo O que você fez? Acertei Acertei Aí, garota E eu também acertei Eita, agora eu acertei o cara Eu acertei o cara Ai, não Não O balanço é muito aberto, velho Ai, caiu no seu pé Caiu no pé E aí, cara Não Que porra é? Você não explodiu, não? Errei Errou Ó, suicídio Oh, hell no Oxe Olha o hack Olha o hack Olha o hack Tu não tocou de carro, mano Ele deu tanta bala O carro tava explodindo Hack do inferno, velho Foi legal, foi legal Fui legal Fui legal Me saí melhor do que Do que pensei Pô, o Shadda Shadda representou Matou mais que eu, pô Carregou Pois é, velho Espeito velho Não, ainda ganhei 13 pontos, velho Eu acho que o meu lugar vai ser o terceiro Nessa lista, hein Tá difícil Pô, os dois primeiros lá estão isolados, hein Agora 42 É, 40 pontos Isso aqui é ok agora Mata, mata, mata Eu vou só somar pra... Na mão, cara Na mão, pega os bagulhos e cai na porrada Ué... Tu caiu esse... É... Esse baseball aqui Eu fico correndo já, mano Que isso Oi Ai, não Ai, eu caí já, mano Não é que eu caí Roubaram-me aqui, ô Ai, viadão Caralho Porra Ô, porra Marcelão, Marcelão, Marcelão Caralho Oi Ai, caralho Ai, não pega, velho Ô, tá roubando o kill, velho Não Agora o negócio mudou, viu Ô, ele não pega, velho Ó, ele não pega, velho Ó, ele não deu uma porrada Ele não pega Alguma porrada minha, velho Toma, smacks Toma, smacks Oxi, oxi Que que é isso? Não Eu quero fritar ela Olha O smacks tá muito lagado, velho Ele me deu uma porrada e já... Sai, cara Sai, cara É, não, não tem condições De matar o smacks ele tá muito lagado, né Foda-se 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 Ô, viado Vem pra cá Quando estiver sozinho Nossa É complicado, sapo Ai, não Ai, caralho Ai É tempo, né Isso aqui é de tempo Qual é isso? É, até ele não Ele me deu três sapas Ele me deu três sapas de uma vez Vem cá E morreu Caralho, morreu o Svetlman Ah, ele vai virar um rosque Não, não vai ficar aqui não Não É novo não Vai cá aqui não Vai cá aqui não Vai cá aqui não Ai, morreu esse aqui, mano Volta Mano, tá com faca também, caralho É, você coloca por aí Não pega, vem a sua Tô com burro, tô com burro Tô com burro Tô com burro Ah, mano, boneco burro Pô, ao invés de dar facada Ele dá chu... Caralho, que isso, mano Não, não dá pra... Pra atacar com as mecs, não Ele tá muito bacado Não consegue, né Eu matei uma smackinha duas vezes já, cara É o cara tá de faca, porra Ó, o Joe Wink aqui, mano Joe Wink Joe Wink Joe Wink aqui, ó Oxi Tem... Ah, o de faca aí O de faca é OP, hein Pode não Vai, Jamal, vai, Jamal Vai, Jamal Vai, vai Prometeu os robôs aqui, o de Jamal A faca vai ter que ficar com essa faca, velho Esse é o menino do estilo, velho Ah, esses viados, velho Eu morri pro cais, mano Mano, eu quero pegar o TDX, velho Tô... Tô negativo pra eles, esses viados Só tá pegando a soma Não, a gente tá lagado, velho Que tá dando parada, também tá... Contando com mais de uma... Ah, cão Ah, gato, você me dúvida que vai errar Não, morri 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 Ou eu que tô na gada Morri Ah, caiu, que merda Os mechs caiu ali, que nem bosta Ah, o carinha fica usando o chute, velho A faca é muito OP, velho, tá louco Eu tava sendo machado e o cara já tá... Não, não, não Sai daí, Jamal Esse viado é meu Ó os caras marcando eu, velho Não Claro Tranquilo Você pegou na covarde Ai Ainda chutei no final Que zentira Ah Você tem que aguentar, né É de cara agora Aguente as coisas sequências A gente faz faquinha muito OP, mano Até louco Meus golpes não peguem ninguém, velho Ah, caiu Caralho Covarde Deixa os mechs mortos ali Deixa os mechs mortos ali Hum, não morre não, é? Vai descer Peraí, se matar eu vou morrer Ô, Kenga Cai Ah, bigolinho Ah, bigolinho Bigolinho, tu tá... Chocou o pé e tá de casa, filho Despeito Você tá... com lag, pai Eu não sei de nada O Jamal não Ele é meu E morreu Ladão de Frank A porra do gás, que merda Ah, velho Mais uma bolsa Quem que fica... Tacando esses gás, velho Ah, mãos, né Nossa, velho Oxe, 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 oxe O que tá acontecendo? Eu tô todo bugado aqui Meu Deus Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco, velho Você tirou minha vida inteira Tô lagado Tô lagado, velho Boa, aí Tem uns caras aqui Lagrão de frag Acabei de ganhar Isso... Vai Dá até um shoutout ali Bigolinho Ele não morre Vai pro caralho Olha isso, velho Os mechs me batendo Não, os mechs tá muito lagado, velho Você dá um hit nele A gente dá cinco hits de uma vez, velho Bruh Olha isso Ele acaba com a tua vida num golpe só Olha isso Só a faquinha dele, velho Pra me dar jeito Mano, os mechs... Nossa, velho O personagem é burro demais, velho Ô, laga de peidar, hein Vai deixar tuas flatulences aqui, rapaz Ai, viado Bota aqui Oxe, olha isso Que louco Que louco Que louco Que louco Que louco Caraca Olha isso, velho Ele me deu um monte de hit, mano Colou, colocou, colocou, colocou Não Não Acho que eu não consigo faca, porra Aí fica difícil Oxe Oxe Até o Jamal tá bugado agora Como assim? Eu pude ver a faca nenhuma Ele me... Só que outra A faca no bucho Olha o outro aqui, ó Foi Ai, velho Ai, velho Olha isso O cara tá a dois quilômetros de mim Dando facada no vento Chute Cai, tô falando Cai de novo Cai Não Eu ia terminar em primeiro Ah, velho Olha isso Eu dou a polada primeiro O Jamal só Sendo com a faquinha Assim Não O seu personagem Vai de bike 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 O ai tá com o... ...EIT Delas de seis . . . Acho que o daqui é... Muto e Nutella, cara também acho mas eu prefiro aquelas padrão aquelas antigas mesmo raiz eu prefiro de allride mas a galera não gosta então a gente evita de comprar ele não é allride que é tipo automático tá ligado que é mó legal gosto de allride raiz raiz que você tem que fazer allride automático isso aqui também é automático é só você sereira aquela hora de ficar meia hora fazendo e aí depois você aprender 25 minutos só bem nessa mesma tem um dia de um container só mano é o diabo pra porra ai cai caralho quase caí fora da pista nossa não dá para errar mano você é alguém já te passa nesse negócio caralho tá uma frente de smack o que ela volta só acha que pode é eu tô a ponto será que vai primeiro vitória com deve é Não tem um viado aqui perto de mim. Os back já mora na frente geral. Viado não. Tetra. Dito o bye bye bird. Ganhei. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Essa aqui merece sprint. Fupistola. Ah, foi o Devast8 aí, ó. Não consegue, né? A moto tá aparecendo no Fifty. Só que... Depois do crack. Ele pegou o carro, mano. Ele pegou o carro. Quem tá de carro tem que chegar lá em cima. Quem tá de em cima tem que impedir. Ah, tô bugado, velho. Tô bugado. É clássico esse aqui. É clássico esse aqui. Pode ir na frente. Eu deixo, vai. Vai. Ai, merda. É aí. Ó, velho. Ó, eu matei sem querer, velho. Ô, louco. Parei. Agora foi cagada, velho. Parei, parei, parei. Nem entrei na rampa, mano. Você sabe que você nem entra na rampa. Eu atirei e saí, velho. Pisei na rampa, morri. Alguém se matou. Caralho. Eita. Alguém tá chegando lá em cima. Matem. Alguém tá chegando lá em cima. Alguém tá chegando lá em cima. Vai de perto. Eu coloquei você. O outro chegou também. Chegou os dois, hein. Aí, agora é o ganhar. Nossa, chegou dois lá em cima, mano. Vou me matar. Não vou morrer pra ninguém, não. Chegou três lá em cima. Tá doido, velho. Que isso? Que isso, time? Ah, não. Eu vou me matar. Tchau. E eu não mato, não. Já dei tempo de eu brincar. Uxi. Busca o outro. Tá bom. Sniper. Sniper. Porra, mano. Que isso, tio. Chegou os dois. Não, eu matei o cara lá. O Smex matou um e os outros três chegaram lá.